Fala, investidor! Tudo bem com você? Aqui é o Jimmy e hoje eu vou te falar se tá na hora da gente vender os fundos imobiliários. A Selic começou a subir e eu vou te explicar as implicações que isso gera pra gente. Vamos pra tela agora pra eu te mostrar. Os fundos imobiliários, eles devem cair nos próximos dois anos. Eu vou te explicar o porquê que isso pode acontecer e te dar uma alternativa do que fazer frente a essa situação. E isso deve acontecer principalmente nos fundos de tijolos. Os fundos imobiliários, eles são separados geralmente em duas classes. Os de tijolos e os de papéis. Os de tijolos investem diretamente nos imóveis. Eles compram galpões, eles compram edifícios. E aqui, como eu disse, eles são donos de imóveis reais. Os FIs de papéis, eles não funcionam assim. Mais pra frente um pouco eu vou te explicar melhor como eles funcionam. E a principal evidência que a gente utiliza pra se basear que os fundos imobiliários, eles devem cair é porque o IFIX, que é o índice dos fundos imobiliários, ele tem uma correlação negativa com a SELIC. O que significa isso? Quando a SELIC sobe, o IFIX cai. Isso acontece por toda a história do IFIX. Toda vez que a gente vê uma alta da SELIC, a gente vê uma queda do IFIX. E o contrário também. Quando a SELIC cai, a gente vê uma valorização do IFIX. E aqui, caso você não entenda, como eu já disse, o IFIX seria tipo o Ibovespa. Seria o índice dos maiores fundos imobiliários. A média da cotação desses fundos. Cada um dos fundos tem um peso no índice. A ideia do IFIX é essa. E isso mede o geral resultado deles. A taxa SELIC, caso você não entenda, é a taxa básica de juros da economia brasileira. Ela é a taxa que baliza os juros. Tanto dos investimentos, quanto dos empréstimos. Quanto para a gente tomar dinheiro, quanto para a gente emprestar. Tanto para a gente investir, quanto para a gente pegar emprestado. A taxa SELIC, ela interfere nesses valores. E ela é definida nas reuniões do Copom do Banco Central. O Banco Central, ele interfere nessa taxa para tentar controlar a inflação. E tem impacto muito profundo em toda a economia. Impacta a alteração dessa taxa de juros. Impacta na inflação. Impacta no câmbio. Entre outras coisas. Então aqui está um gráfico que mostra claramente a correlação do IFIX com a SELIC. É uma correlação negativa. Dá uma olhada aqui. Esse gráfico está de dezembro de 2010 até dezembro de 2013. Mas se você procurar na internet, você vai ver gráfico de vários períodos diferentes. Mostrando essa correlação negativa. Quando tem mudanças no mercado, a gente vê algumas interferências adicionais nessa correlação. Mas de modo geral, a gente vê isso de maneira bem clara. Sempre que a taxa SELIC, que está em azul, ela cai, o IFIX sobe. E a SELIC subindo, o IFIX cai. Essa correlação é muito forte. E ela é negativa. Certo, mas e hoje? Como que está essa situação? Esse é o gráfico dos últimos anos da SELIC. Ela caiu de 14% para 2%. No final do governo Dilma, estava aqui nesse patamar. E até recentemente, estava a 2% essa taxa. E você pode perceber que quando ela tem uma tendência, ela segue essa tendência de maneira bem forte, porque ela é proposital. É uma taxa controlada pelo Banco Central. Ele interfere e ele vai mudando. Quando vê que tem necessidade de mudança, ele vai mudando de maneira gradativa. Então, a tendência costuma continuar. A gente não vê mudança de tendência rápida, de baixa, de alta. Não. E o que aconteceu recentemente? A gente teve uma alta de 0,75% de uma vez só na SELIC. 0,75% é uma alta bem alta, porque geralmente a gente vê mudanças de 0,25% e de 0,5%. Mudar 0,75% é uma mudança razoável. E a gente já teve essa mudança. De 2% subiu para 2,75%. Você pode me perguntar agora, nossa, mas o que 0,75% faz diferença? A questão é que essa tendência não vai parar. Essa foi a primeira alta de muitas altas. Se você acompanha economistas e análises, a previsão é de chegar no final do ano a 5% essa SELIC. Então, é um aumento razoável. E por que essa SELIC vai subir? Por que está acontecendo isso? Por que o Banco Central está querendo subir esses juros? Então, aqui, vou te explicar rapidamente como isso funciona. E a resposta rápida é a inflação. Por causa da pandemia, do fechamento, lockdown, as empresas não estão produzindo e, ao mesmo tempo, as pessoas precisam consumir. O governo está imprimindo dinheiro e injetando dinheiro na economia, através de auxílio, através de programas governamentais. Então, existe uma demanda, existe uma necessidade das pessoas em consumirem e a produção está limitada no mundo inteiro. Então, a gente vai passar por uma situação de inflação mundial e, no Brasil, essa situação já chegou. Se você acompanha o preço do mercado, você já percebe isso. Mas vamos ver aqui em índices. A SELIC aqui, que eu já te mostrei, está em 2,75. Subiu de 2 para 2,75. A gente tem alguns índices de inflação principais aqui no Brasil. Cada um utiliza uma metodologia diferente. O governo sempre tenta usar a metodologia que aumenta menos possível. E, se a gente for olhar esse índice, vai ser o IPCA. O IPCA já está 5,2. Esse valor, você pode ver, é bem maior que a SELIC. Então, quer dizer que os investimentos mais conservadores de renda fixa já estão perdendo bastante para a inflação, mesmo se a gente comparar só o IPCA. A coisa fica feia se a gente olhar o IGPM, que também é um índice que mede a inflação, só que utiliza outros fatores. Ele, provavelmente, vai ser um índice bem mais real à nossa realidade do aumento de preços do que do IPCA. E o IGPM está em 28,94%. É uma inflação muito alta que a gente não via já fazia bastante tempo. E essa inflação enorme impressiona o Banco Central elevar os juros. E não seria nada mais sensato que elevar os juros mesmo. Só que o que acontece? Os juros que eu estou falando é a taxa SELIC. E a SELIC, quando ela sobe, ela faz a média dos fundos imobiliários caírem. De modo geral, faz eles caírem. Então, é muito provável da gente ver os fundos imobiliários, principalmente os de tijolos, eles caírem. Por que isso? Porque se a SELIC sobe, começa a migrar dinheiro da renda variável para a renda fixa. E o fundo imobiliário tem que ter um prêmio de risco. Ele tem que pagar uma quantidade maior do que se paga na renda fixa. Então, com a SELIC subindo, vamos supor que chegue ao final do ano a 5%. Então, os rendimentos anuais dos fundos imobiliários têm que passar um tanto bom de 5%. Os aluguéis não mudam conforme muda a SELIC. Eles têm reajuste, sim, baseado na inflação, mas não é o suficiente para deter a desvalorização dos fundos. Então, conforme o fundo paga uma quantidade e a SELIC aumenta, a tendência é o preço desse fundo diminuir para os juros que ele paga mensal aumentar. Mas isso é natural às pessoas que vendem esses fundos porque eles decidem que eles perderam a atratividade. Então, existe um movimento natural do mercado de sair dos fundos imobiliários quando os juros sobem até chegar num ponto onde fica vantajoso para os novos compradores comprarem e ter esse prêmio de risco porque o prêmio caiu. Então, os juros pagos mensal ficam um valor bacana e esses fundos devem cair até atingir um equilíbrio. Então, a lógica do funcionamento da coisa é essa. Eu recomendo você analisar uma série de gráficos mostrando essa correlação negativa do IFIX e da SELIC. Dá uma olhada no nosso passado e várias pessoas já falaram dessa relação dos dois índices. Dá uma pesquisada antes de você decidir qualquer coisa. Aqui eu só quero te alertar, eu não quero recomendar a você de fazer nada. Eu quero levantar um alerta para você estudar e ver o que é melhor para você fazer. E aqui, o que você pode fazer? Uma alternativa caso você não tenha pensado nisso ainda. Quem gosta de investir em FIS e quer manter seus investimentos em fundos imobiliários, uma alternativa são os fundos imobiliários de papel que têm correlação positiva com a SELIC. E o que é um fundo imobiliário de papel? O fundo imobiliário de papel, ele não investe, ele não compra imóveis diretamente, ele negocia renda fixa atrelada ao mercado imobiliário. Essa aqui é a descrição de um dos fundos de investimento de papel que no relatório ele fala qual que é o objetivo do fundo. E aqui eles falam que é investimento em ativos de renda fixa de natureza imobiliária. Então, os FIs de papel, eles funcionam de maneira parecida, eles pagam os rendimentos mensalmente, só que eles não têm imóveis de verdade, eles investem em renda fixa. E quando a gente vê a SELIC subindo, dependendo da renda fixa que estiver atrelada a esse FI, esses fundos podem subir junto com a SELIC em vez de cair. Então, essa correlação fica diferente. A correlação de alguns FIs de papel é positiva com a SELIC. E eu vou te mostrar como que você consulta isso de um jeito bem simples e bem rápido. E antes, se você está gostando do vídeo, clique em gostei. Isso ajuda muito o canal a crescer, isso ajuda o vídeo a chegar nas pessoas que querem saber disso. e compartilhe esse vídeo com seus amigos que também investem em fundo imobiliário. E se você for novo por aqui, se inscreva aqui embaixo, ative as notificações. Com isso, você fica sabendo quando a gente liberar vídeos novos. E continuando aqui, como eu estava te falando, é importante a gente verificar em que está atrelado esse fundo de papel. A gente consegue consultar o que cada fundo de investimento está investindo. No caso dos fundos imobiliários de papel, eles vão investir em renda fixa, e cada renda fixa está atrelada a um índice, está atrelada a um indexador. E esse print que eu coloquei aqui na tela, eu coloquei ele de propósito, ele é um fundo muito bem correlacionado com a SELIC. Se a SELIC subir, esse fundo sobe também. Por quê? Porque ele tem 8,5% de SELIC, e ele está indexado aqui 88,4% ao CDI. E o CDI, ele acompanha a SELIC. Se a SELIC sobe, o CDI sobe. Se a SELIC cai, o CDI cai. Lá naquela imagem que eu te mostrei, que tinha SELIC, o IGPM e o IPCA, lá tinha o CDI também. Se você ver, o valor dele é muito parecido com a SELIC. Então, esse gráfico aqui, você consegue consultar de qualquer fundo, você consegue ver o que cada fundo é indexado. E isso é importante, que você consegue prever o comportamento desses fundos. se eles têm a chance alta de subir ou de cair, baseado em o que ele investe. Qual o jeito mais fácil de consultar isso? Eu utilizo aqui esse site, o Fundos Explorer. Ele é muito simples de mexer. Lá eu consigo consultar vários fundos, ou eu coloco o código do fundo lá, que abre uma página explicando os detalhes do fundo. É claro que se você for no site de relacionamento com o investidor do fundo, você consegue obter essa informação também. No site do RI, põe lá, fundo tal RI. No Google, que você deve achar o site do relacionamento com o investidor. Já aqui no Fundos Explorer, se você colocar o código lá, se você clicar em algum fundo nesse site, vai ter uma página enorme. Para você ver essa informação que eu te passei, é só você rolar lá para baixo, que você vai encontrar isso aqui. Comunicados e o código do fundo. E aqui nesse comunicados, tem uma série de documentos. Em todos eles, você vai encontrar esse que chama Relatórios. Clica em Relatórios, que vai abrir uma apresentação do fundo. E se você rolar, você vai encontrar em que esse fundo investe. E, inclusive, em qual indexador está a renda fixa que o fundo investe. Então, essa é uma alternativa muito legal de você saber o que o seu fundo de investimento está fazendo. Independente do que você for fazer, essa forma de consultar a informação é legal e você consegue essa informação bem na fonte. Esse relatório é o relatório da própria empresa lá, que administra o fundo. O relatório é direto do fundo, tá? E aqui esse site, ele só compila os documentos para ficar fácil de você acessar. A nossa conclusão, então, é que os FIs de tijolos, eles podem cair por causa da alta da Selic. A gente tem uma evidência muito forte para acreditar nisso, por causa do passado. É claro que a gente não sabe o que vai acontecer no futuro. Tudo pode ser diferente, mas a evidência é forte e a probabilidade, então, é grande disso acontecer. Os FIs de papéis podem ser uma alternativa até a Selic parar de subir. Se a Selic se estabilizar, você pode abrir mão dos fundos de papéis, se você quiser, e migrar para os fundos de tijolos de novo, porque eles já vão ter caído e, com isso, você paga um preço bom neles. Essa é uma ideia. Isso é algo que pode acontecer e fica aqui a dica para você estudar esse cenário. Eu sei que hoje a gente tem muita gente investindo em fundo imobiliário e eu acredito que a maioria não entende dessa relação, não entende do que pode acontecer, porque a maioria das pessoas investem em fundos imobiliários há pouco tempo. E há pouco tempo, se você investe em fundos há três anos, você só pegou a Selic caindo. A Selic caía e o fundo subia. Então, você viu essa relação, que o fundo sempre sobe, mas você pegou uma situação onde a Selic sempre cai. Agora que a Selic sobe, a coisa vai ser diferente. Então, aqui eu estou te avisando, antes de subir bastante, a gente teve só a primeira alta da Selic, então tem bastante tempo para você se planejar e pensar o que você vai fazer. E, por fim, muito obrigado. Lembra de clicar em gostei, se inscrever aqui embaixo, que você ia continuar recebendo as nossas dicas. Aqui no canal, a gente fala de investimentos, a gente fala de opções. Se inscreva aqui embaixo, ativa as notificações para você fazer parte do canal e acompanhar quando a gente liberar vídeos novos. Clique em gostei e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Meu amigo investidor, muito obrigado por estar aqui comigo até agora. Um grande abraço e até o próximo vídeo. E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma